O Seminário do Sucesso em Marketing Multinível finalmente chegou o curso que todas os distribuidores de marketing de rede estavam esperando. As abordagens deste curso já fizeram milhares de pessoas ricas no mundo tudo, apesar do fato que essas pessoas chegaram de camadas sociais diferentes. Aqueles que subiram as maiores níveis de renda nesta indústria tinham usados quase a idêntica estratégia e técnica para construir seus negócios numa forma bem sucedida. O Seminário de Sucesso no MMN é uma destilação cuidadosa das estratégias e técnicas apresentadas numa forma que facilita o seu entendimento e uso delas para atingir o sucesso e ampliação da sua renda. Através de aproveitar uma das mais empolgantes oportunidades de um negocio jamais criada, o negocio de marketing multinível, marketing de rede ou MMN. Esta apresentação especial de 6 horas vai ensinar você tudo o que você precisa saber sobre como ganhar dezenas de milhares de reais por mês. Isso mesmo, construindo e supervisionando sua rede de distribuidores para sua empresa de MMN. Se você acredita que sabedoria é poder, então você pode seguir os passos dos campeões e craques neste ramo que aprenderam como usar o potencial geométrico do marketing de rede para gerar rendas enormes. Este guia simples de seguir tem o potencial de mudar dramaticamente seu estilo de vida porque os segredos revelados nele podem dar a você a mesma vantagem que os filhos e filhas desses milionários podem desfrutar. Escutando a este curso é como atender uma convenção de mil dólares num fim de semana, mas não como as convenções, a experiência não acaba quando a convenção acaba. Este seminário é seu para experimentar e rever vez apos vez até que os conceitos vencedores se tornam uma parte natural do seu ser.